Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E como estão minhas plantinhas? Eu tenho uma para mostrar para vocês hoje. Vamos mostrar, Tui, a plantinha ali para o pessoal? Sim. Vamos, Tui. Vai ali mostrar, então, para o pessoal a plantinha. Não, de novo não. Tu quer mostrar ou não? Se tu não quer, eu mostro. Olha, pessoal, o que o Tui tem para mostrar, olha. Olha, pessoal, pega ela lá para o pessoal ver. Mostra lá a plantinha para o pessoal ver. Vira para cá. Olha, pessoal, que lindeza. Viu, pessoal, que abriu ali? E tem mais uma para abrir, né, Tui? Aí, pessoal, as plantinhas como estão. Ó, abriu uma e eu já arranquei. Está aqui, deixa eu ver. Ó, pessoal, essa aqui eu arranquei, ó. Já está feia, né? Aí, abriu essa linda, linda, linda aqui, ó. E tem mais uma para abrir, ó. Mais essa aqui, ó, para abrir, ó. Olha que lindeza, ó. E o Tui está trepado aqui no banquinho, ó. O Tui está trepado no banco aí, ó. Pergunta para o pessoal se eles estão bem. Vocês estão bem? Nós estamos bem, pessoal. Eu e o Tui estamos bem aqui, cuidando das plantas, né, Tui? E vocês, pessoal, vocês estão bem? Vocês estão cheios de saúde, pessoal? Sim. Como que está você aí? Como que está a sua família? Estão bem. A nossa está bem, né, Tui? É. Então fala direito. Sim, é feio. É. Isso aí. Por hoje, pessoal, é um pouquinho das minhas plantinhas que eu estou mostrando. E vou deixar... O meu tchauzinho para vocês. Um pouquinho das minhas plantinhas. Ó, pessoal. Um pouquinho das minhas plantinhas. Ah, mas acho que nós vamos mostrar as outras também, né, Tui? Vamos mostrar as outras? Sim, vamos mostrar as outras. Então vamos lá, vamos lá. Essas daí é legal também, mas... Aham. Só que vamos mostrar outras. Ah, vamos mostrar tudo, né, Tui? É, vamos mostrar tudo. Vamos mostrar, pessoal. Vai mostrando, vai. Essa... Essa aí não presta. Aqui, olha aqui, Tui, olha. Aqui vai sair uma flor. Isso é uma flor rosa. Aham. Vai virar, vai ser uma flor. Sim, mas olha... Olha... Olha essa. Olha essa, vó. Olha essa, maisinho. Qual essa aqui? Essa daqui. Olha aqui, ó. Eu finquei esse... Os pedaços aqui, ó, de bold, ó. Cortei, que tava muito grandão. Finquei e já tá brotando, ó. Os brutinhos, ó. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Olha daqui. Ah, tem um pé de manga, ó, Tui. Tem um pé de manga, ó. Pitanga. Pitanga. Tem uns quantos pés aqui? Fiz essas mudinhas aqui. Fiz essa mudinha aqui, ó. Aqui já tem que arrancar. Tem que arrancar? Essa aqui tem que arrancar. Porque tem que cortar o cabelo dela. Essa aqui, grande. Super grande. Tem que cortar o cabelo dela. Tem que cortar o cabelo dela. Então, vou cortar. Vou cortar com a meiazinha. Olha os coqueirinhos. Os coqueirinhos. Aham. Essa aqui, logo da flor. Isso aqui, você tem que arrancar. Esse daqui. Aqui, ó, o budo, ó. Eu cortei um pedaço, que ele tava muito grandão. Cortei. Enfiei lá. Tá dando brotinho, já. Nascendo um saliado. Tem bom. E é isso aí, né, Tui? Por enquanto, é isso aí, né, Tui? Por enquanto, é isso aí. E por enquanto, você não me deixa sair. Eu não te deixo sair, Ami? Eu não estou entendendo se não me deixo sair. Por quê? Vem cá, então. Vem. Aqui, ó. Dá tchau pro pessoal, então. Dá tchau. Tchau. Fala, fica com Deus. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.